Essa aqui é a Philips 7408 de 2023 e nesse vídeo nós vamos dar continuidade na série de avaliação das TVs da Philips Essa aqui é da linha 7400, modelo 2023, ela não possui Ambilight, mas eu comprei também a versão que tem o Ambilight Vai chegar aqui pra gente nos próximos dias e vai ter vídeo dela no canal Mas nesse vídeo aqui, bora testar ela, tirar da caixa, ver todos os detalhes Nesse vídeo aqui talvez eu não faça um review tão completo, mas eu vou registrar as primeiras impressões E como que ela funciona e vou dizer se ela é boa ou se não é, pra quem que vale a pena, pra que tipo de uso ela se adequa Então, sem mais delongas, bora pro vídeo Seja bem-vindo ao canal, eu sou o Ed e aqui no Jogo Veme a gente faz avaliação de produtos eletrônicos diversos Então se inscreve, deixa um gostei e considere apoiar o canal Utilizando os links da descrição pra comprar a sua televisão, participando dos nossos grupos, enfim Essa aqui tem 50 polegadas, mas esse modelo tá disponível também em outros tamanhos Eu comprei de 50 porque é mais barato, mais fácil pra eu gravar E ela também é mais compacta, muito mais fácil pra trabalhar Mas bom, essa TV tem Google TV, que é o sistema operacional evolução do Android TV Então, pra quem gosta do Android TV, que tem muitos aplicativos, os mais famosos de streaming Essa aqui tem, e nessa versão de 2023, eu tô curioso pra ver Eu tô curioso pra ver se ela ficou com a imagem melhor, com o sistema mais fluido Com menos travamentos do que tinha o modelo anterior que eu já testei aqui no canal Que era a 7406, se eu não me engano Mas bom, bora lá Aliás, eu sei que podem aparecer outras dúvidas Mas o nome dela é 7408 Ou é 7408 barra 78 Ou é 7400 Enfim, é tudo a mesma TV, tá? É que o nome é cumprido, então às vezes você vê um vídeo, uma postagem no site Uma abreviação 7408 Pode ser 7408 barra 78 7400 Tudo isso Vamos abrir aqui A gente já comprou tantas TVs da Philips Que eu já até meio que sei como que é o procedimento deles aqui, né? De como que vem as coisas Mas quem sabe essa aqui vem diferente, né? Bora lá Abrindo a caixa da TV Nós temos aqui, de início Começando por aqui Uma base Não sei de que lado que é Mas é um pé, né? Uma base De mesa Da televisão Base É de alumínio, acredito eu Ela vem com as borrachinhas Sem a borrachinha aqui Ela vem ali pra você poder colar E os parafusos Utilizam aqui Dois parafusos Ó Tá dando pra ver? Não é plástico É alumínio Então E é fosco, né? Bem bonito Muito legal Ó Pesadinha Forte Aqui a documentação Muito melhor Quando o pacote É assim, né? Que a gente consegue abrir Com mais facilidade Sem bagunça Ó Duas pilhas Pro controle remoto Normal Aqui A documentação Ou melhor Isso aqui eu acho que é o guia rápido De instalação Então Nesse papel aqui Gigante Vai mostrar Como tirar a TV da caixa Como instalar na parede Olha só Tá vendo que eu comentei com vocês? Tem o tamanho de 43 De 50 Que é essa que eu comprei Tem 55 Tem 65 E tem 70 Também Tá vendo? Ó o nome aqui Ó O nome completo é esse PUG 7408 Barra 78 Mas você pode ver Abreviações Sem o PUG Sem o 78 Enfim Olha só Né? Tá tudo descrito aqui Tamanho Furação VESA De parede Ó Qual furação Que é de 50 polegadas? É a furação 20 por 10 Né? 20 centímetros Por 10 centímetros Os outros tamanhos também Tudo marcando aqui Bem legal Aqui atrás A questão dos HDMI's Ó Tá vendo? Qual que é a porta HDMI ARC Pra você ligar a sua soundbar Ou sua caixa de som É a porta HDMI Número 1 Tá vendo? HDMI 1 ARC Áudio digital Todas as informações Estão aqui E aqui nesse outro papelzinho Aqui sim Né? São as informações De segurança E serviço Aqui vai ter Mais detalhes técnicos De cuidado Prevenção Contato da Philips Pra manutenção As certificações Essa é uma televisão Que tem o Dolby Vision E o Dolby Atmos Bem legal Bem da hora É isso aí Aqui Temos Acredito eu O controle remoto Da horinha Meio diferente Dessa vez Normalmente vem num plastiquinho Também Não que faça a diferença Mas eu só estou registrando As primeiras impressões Aqui Controle já Velho de guerra Conhecido nosso Esse controle Então É uma TV Que não tem ambilight Mas o controle Tem um botão ambilight Curioso não? Vou confirmar já já Pra vocês testando Mas eu acredito Que a Philips Deve pegar o controle Tudo igual Sabe? A pega o controle lá Tudo igual E Manda aqui Eu acho que esse botão Aqui não vai ter atribuição Continuando aqui Temos aqui então O cabo de energia Olha só É esse padrão É um produto Bivolt E aqui A outra base Mesmo esquema Daquela outra Já já eu abro Pra fazer a instalação Bora acelerar o vídeo Aliás Tem um outro papelzinho aqui Conexão USB Vídeos e fotos Parará Parará Enfim Daqui a pouco a gente vê também Aí Foto para thumbnail Dando uma olhada Na parte de baixo dela A gente nota Um acabamento em plástico Padrão Toda a TV praticamente é assim Nada de diferente Aqui nós temos o botão Botão único Pra ligar Pra acessar os menus dela Você clica Clica e segura Pra ativar outras funções Temos aqui Aparentemente Duas posições Pra base Mas me parece Que apenas Essa posição de fora É a correta Porque tem a Designação aqui Dos parafusos E posição da base Então a gente já vai Instalar aqui Alto-falantes Aqui E aqui também Aqui uma área Pra ventilação Pra poder Resfriar o equipamento Desse lado também A outra base Vai ser instalada aqui E eu acho que é isso Dando uma olhada Aqui de frente A borda aqui de baixo É uma borda plástica Bem simples Essa é uma TV Mais em conta Mais barata Então Pra você que tá Querendo uma TV Econômica Na questão de Orçamento Mais acessível Essa é uma opção A você considerar Com um sistema operacional Desse Você vai poder ter Vários aplicativos Mas vamos ver Se na prática Ela é boa mesmo Ou se dá dor de cabeça Então Bases montadas Então vocês podem notar Aqui ó Fica bem firminho Né? Bem da hora As pontinhas aqui De borracha Agora eu vou levantar A TV na posição correta Ela é bem leve Né? Bem tranquilo Aí Esse é o visual dela Agora Dá uma olhada Aqui mais de perto As bordas dela São aquelas bordas Do tipo infinita Né? Borda infinita Eu gosto Mas tem algumas pessoas Que não gostam Por conta Desse pequeno vão Que fica aqui Tá? Isso não é coisa Da Philips Não é coisa Desse modelo Mas sim uma característica Das TVs Que tem esse tipo De borda Temos aqui Um acabamento Geral Né? Bem limpo Né? Minimalista Digamos assim Nada muito bonito Muito trabalhado Bem básico O material aqui Olha É difícil dizer Não parece plástico Isso aqui parece alumínio Dá até uma resistência A torção Ela é bem firme mesmo A TV bem rígida Tudo bem 50 polegadas Não costuma ter Muita torção Né? Aqui o painel É plástico Né? Nessa parte central A furação VESA Vocês podem ver aqui Furação VESA É a furação Que você vai utilizar Para colocar A sua televisão Num painel Ou no suporte Da parede Né? Para ela ficar Na parede Aqui O cabo De energia Aqui O cabo De internet E o cabo De áudio Ótico Para você ligar Aquele fiozinho De fibra ótica Que vai na soundbar Na caixa de som Temos as conexões HDMI HDMI E USB Então tem HDMI 3, 2 E a número 1 Que é a ARC E duas portas USB Bem aqui Isso aqui é uma porta Acredito ou de serviço Talvez manutenção Atualizações Enfim Alguma coisa assim Deve utilizar E aqui o cabo De antena Para você poder ligar Sua antena De televisão Acho que é isso Não temos Mais o que dar Uma olhada Por aqui Agora Quer dar uma olhada Na espessura Dela em pé Olha que bom Coloquei rodinha Na mesa Agora facilita Tá vendo? Não é uma TV Muito fininha não Ela tem uma espessura Até Considerável Digamos assim Talvez aqui Quatro dedos Tá vendo? A grossura De uma mão Assim Pausa Para minha reclamação Contra todas As fabricantes De TV Que eu não entendo O porquê De colar adesivo Na tela Eu ainda não sei Os detalhes Se esse painel É um painel Do tipo IPS Ou é um painel Do tipo VA Tem aqui Outras informações Escaneia E faça A instalação Eu gosto De fazer a instalação Raiz Que é a instalação Sem Sem facilitação Nenhuma De De aplicativos Olha lá Tá vendo? Será que é um painel VA? Ou um painel IPS? Olha só Uma recomendação Para vocês Comprem um teclado Nesse estilo aqui Esse aqui é um Logitech Vou deixar um link Para esse modelo Ou para outros Semelhantes A esse aqui Na descrição Aqui do vídeo No primeiro comentário fixado Também Porque ele facilita muito Você consegue digitar E-mail Senha Enfim Pesquisar as coisas também No aplicativo de streaming Né? No Netflix Você pesquisa aqui O nome do filme Tem aqui um mouse Tem aqui um mouse Tá vendo? Olha lá A setinha na tela da TV Tem os cliques do mouse Tem botão de volume Né? Mudo Também Fácil E aqui também O clique do mouse Para você usar assim Clicando aqui Assim Enfim Muito prático USB USB sem fio Você coloca o USB Lá atrás da TV Funciona com uma distância Muito boa Vale super a pena Esse tipo de teclado E você pode usar Em conjunto com o controle Bom Aqui eu vou continuar Permitir Permitir Aqui Vamos Aceitar tudo Para ter a experiência Completa De uso Aqui olha só De início A gente já pode escolher Alguns aplicativos Confirmar Ele vai instalar tudo Fazer um download De tudo Política de privacidade Bom Aqui tem que colocar Uma senha Para casa Chromecast integrado Sempre disponível Muito bom O Chromecast É uma Uma ferramenta Que permite Que você Mande o conteúdo Que está sendo exibido No seu celular Ou no seu tablet Ou no seu computador Para a tela da TV Então você aperta um botão E ele já Vai para lá Para você continuar assistindo E ele sempre ativo Mesmo quando a TV Está no Standby Ele vai ainda Continuar ativo E você vai conseguir Mandar o conteúdo Do celular Para a televisão Muito mais prático Eu gosto dessa função Modo sintonizador Bom Nós não utilizamos Antena aqui Então Próxima etapa Termos de serviço Não aceitar Não dá para usar Ok Ativado Bluetooth A TV também tem Bluetooth Dá para você ligar A caixa de som Fone de ouvido Celular Enfim Esse aqui também Dá para ligar O controle remoto Que também é Bluetooth Por quê? Porque ele tem microfone Para você falar E aí utilizar os recursos Do assistente de voz Do Google Emparalhar Vamos lá Olha lá Tem que apertar o botão de voltar E a casa junto Botão de voltar E a casa Até a luz branca Começar a piscar Aqui Começou a piscar Luz branca não Luz azul no caso Apareceu ele ali Pareando Muito simples Finalizado Concluir Muito bem pessoal Televisão ligada E de início Temos o sistema operacional Google TV Em tela Como eu já mencionei Para vocês A usabilidade Do Google TV É muito amigável É bem simples De aprender A utilizar ele E ele conta Com os principais Aplicativos De streaming Então para resumir O contexto Você vai encontrar Os aplicativos Para você poder Consumir filmes e séries E também Uma certa facilidade Para fazer os ajustes De imagem Som Conexões Enfim As atualizações Do sistema São feitas Através do menu De configurações E podemos notar Também A versão do Android Que vem de fábrica Versão do Android Porque o Google TV É baseado No Android Temos aqui Uma TV Custo-benefício Ou seja Ela tem um preço Mais acessível Um modelo De entrada Mais barato Mas que entrega Uma boa qualidade De imagem Isso porque As cores São bem vibrantes As imagens São muito definidas E você consegue Usar muito bem A performance 4K Dessa televisão Eu destaco Para vocês A boa customização Dos modos De imagem Ou seja É possível Modificar Os parâmetros De imagens E aqui A Philips Corrigiu também Um problema Digamos assim Uma deficiência Dos modelos Anteriores Das Smart TVs Deles Nessa nova geração É possível Alterar Os modos De imagem Além Do modo Usuário Então nós temos Vários modos De imagem Que podem ser Customizados Para a gente Poder utilizar Por exemplo Um modo Para um filme Um modo Para assistir Durante o dia Outro modo Para assistir Durante a noite Com uma iluminação Mais reduzida Para não agredir os olhos Esse tipo de coisa É possível Com essa televisão O que ficou faltando Foi um ajuste A customização Da interpolação De imagem Em outras palavras Falta o ajuste De movimentação Das imagens Em algumas TVs Esse ajuste Tem o nome De natural motion Blur motion Enfim Não temos Esse recurso Nessa televisão O conteúdo Que estiver Em 30 quadros Por segundo Será exibido Em 30 quadros Por segundo Não é possível Simular 60 quadros Por segundo Em um conteúdo Originalmente Gravado em 24 Ou 30 FPS Quadros Por segundo Na questão De desempenho De som Temos aqui Também um ponto Digamos Mais fraco Isso porque Ela mantém Aquele padrão De mercado Das TVs Mais acessíveis Que são 20 watts De potência Duas saídas Dois alto-falantes Mas Na prática O resultado Não me agradou Muito Não significa Que o som Da televisão É fraco Que você Não vai conseguir Assistir as coisas Ou que é um som Muito ruim Não se trata Disso Mas ele é um som Pouco equilibrado Ele não tem Uma definição Nas vozes Muito boa E também Não conta Com ajustes Detalhados Para que você Possa Fazer uma Correção Mais do seu gosto Ele possui Sim Alguns ajustes Como O modo De ressaltar A voz Ou então De simular Um som Surround Mas Na minha opinião Não ficou Tão legal Assim Música 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 Se inscreva. Se inscreva. Mas o som da TV em si dá para você consumir o suficiente para assistir televisão normalmente, mas não dá aquela sensação legal de um som de alta qualidade. No desempenho dos jogos, aqui temos um ponto interessante. Essa TV tem o VRR, que é a taxa de quadros variável, mas por ser uma TV de 60 Hz, ela vai entre 24 até 60 FPS de taxa de quadros variável. A imagem da TV nos jogos, eu testei aqui o Playstation 5 e também o Xbox Série S. As cores ficaram bem nítidas, bem coloridas também, sabe? Uma vibratilidade de cores bem legal. E na movimentação, eu não senti muitos burrões. É claro que esse ponto em específico de movimentação varia muito dos jogos. Tem jogo que apresenta menos, outros que apresentam mais. Mas o fato é que, de modo geral, eu gostei bastante da performance dela para jogos. Eu posso fazer um vídeo dedicado a videogame, até utilizando mais e dando uma opinião mais profunda sobre esse tema. Mas nesse vídeo de primeiras impressões e uso geral nessa primeira semana, eu gostei da performance em jogos sim. Alguns pontos que são mais fracos dessa TV, eu destaco o controle remoto dela, que apesar de ser muito completo e tem muitos botões, isso também acaba sendo um ponto, digamos, negativo, considerando o cenário atual de televisões, que estão cada vez mais com controles simplificados para serem mais fáceis de utilizar no dia a dia. Quando comparamos com o controle da TCL, LG e Samsung, nós podemos notar que os controles das outras marcas entregam uma experiência mais fácil ao usuário. Não significa que é um controle ruim, você consegue naturalmente aprender a utilizar, mas é menos intuitivo do que os outros modelos. E por fim, eu concluo que sim, essa é uma boa televisão, que apresenta melhorias em comparação ao modelo anterior da Philips, fácil de utilizar, um sistema operacional bem atualizado, boa imagem, som mediano e com as principais conexões para você instalar uma soundbar, os videogames mais modernos e fazer um bom uso dela de modo geral. Considerando o preço que ela custa, eu considero uma boa opção para quem quer economizar ou simplesmente quer uma televisão mais barata, mais acessível, sobretudo nos modelos de menor polegadas. 50 e 55 eu acho que são as principais opções desse modelo 7408. No próximo vídeo de televisão, já chegou aqui para mim o modelo 7908, que é muito semelhante a esse que vocês viram aqui no vídeo, só que possui o sistema de iluminação Ambilight. Vou deixar os links para você encontrar essa televisão e outros modelos também na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá, você fortalece o canal e pode encontrar uma boa opção, uma boa oferta e a gente se vê no próximo vídeo. Um tchau para todos, cuidem-se e muito obrigado pela sua atenção.